Música Você tem um bichinho de estimação em casa? Quem não anda, não é? Mas eles tem que ser super bem cuidados Pra ser sempre uma diversão, uma alegria dentro de casa e não um problema E é por isso que nós estamos hoje aqui na Bicho Mania Que é essa pet aqui, ó, que mora no nosso coração Pela competência, pela qualidade, pelos profissionais Por tudo que ela oferece pros nossos animaizinhos E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante Que é a leishmoniose É isso? Isso mesmo Vamos traduzir, Andréia Porque nem todo mundo sabe o que é leishmoniose Os cuidados que tem que ter E o mais importante, já existe uma vacina É verdade Então, a leishmaniose é uma doença que agora Aqui no sul do Brasil Tem chegado alguns casos E inclusive esta semana, dia 28 Saiu na Zero Hora Na parte de saúde O primeiro caso de leishmaniose em humanos Uma menina de dois anos Que veio ao óbito com o diagnóstico da doença O que isso tem a ver com o cachorro, né? O cão, ele é um reservatório da leishmaniose E quem transmite a doença é um mosquito É como a dengue É como a dengue Grosso modo, assim, a gente compara com a dengue Só que se o mosquito picar o cão Que for positivo pra leishmaniose E picar uma pessoa Ele transmite o parasita, né? Então, é importante o cão ser vacinado contra essa doença também Muita gente confunde com a leptospirose E aquela da unina do rato É uma doença diferente, tá? Então, a leishmaniose É importante que hoje já existe vacina pra ela Existe um protocolo ser feito pra proteção A Andrea me diz uma coisa E só o humano que vai ao óbito ou o cão? O cão também, em muitos casos, né? E ela é uma doença de difícil diagnóstico Tanto pra uma espécie quanto pra outra Então, e não há uma cura definitiva No sentido de um remédio certeiro Ou uma coisa prática de resolver Então, por a doença ser tão insidiosa E causar tantos transtornos É importante a vacinação E essa vacina? A gente pode dar a partir de que idade do cãozinho? Qual que é a idade? Normalmente, a gente tem indicado a vacina Quando é um protocolo já estabelecido das demais Por quê? Porque ela é uma vacina isolada Vai proteger só contra essa doença E a gente tem no nosso meio Um risco muito maior de contágio pras outras Então, o filhote, a gente sempre indica a partir da polivalente Que é a vacina mais comum, né? E depois, quando tudo completado E aí vai ser por volta de pelo menos uns seis meses Onde ele já vai ter a da raiva Que é muito importante também, essencial Aí, a partir dos seis meses A gente indica fazer a da leishmania E faz só pra cães ou gatos? Sobra cães É uma doença que por hora só tem vacina pra cães E os registros que a gente tem é de doenças em cães E tem alguma periodicidade? Ou toma uma vez só? Não, ela tem que ser o reforço anual Com todas as demais Com todas as outras Exatamente E no primeiro protocolo ela precisa de três doses E daí o veterinário vai indicar direitinho Como faz, qual intervalo Importante fazer uso de alguma ação repelente contra mosquito Pra que não ocorra do animal ser picado Durante o período vacinal Onde ele ainda não tá coberto, né? Então tudo isso, esses detalhezinhos a gente precisa... E é tão importante, não é, André? Tem pessoas que não levam tão a sério E daqui a pouco acabam acontecendo as coisas, não é? E aquilo que é uma alegria pra gente Acabar ser uma... E é muito triste tu ver um animalzinho doente Até algum tempo atrás, no passado A gente acompanhava muitos casos lá pra cima no Brasil Que a doença aqui não chegou forte, né? Onde tinha até resoluções De que se o animal era positivo Mesmo ele estando sadio Clinicamente Onde ele não demonstrava nenhum sintoma Nenhum sinal clínico Ele tinha que ir pra eltamase Porque não correu o risco De ele ser fonte de transmissão Exatamente E a gente até entende os motivos Que levavam a resolução E hoje já tá provado Que isso não foi uma medida eficaz De controle da doença Pois é Então nós vamos fazer uma convocação A todos os proprietários Todos os donos de cãezinhos Que chequem as vacinas Pra ver se elas estão em dia Pra fazer todas as vacinas direitinho E principalmente fazer essa Leixo malhosa Leixo malhosa, não é? É só Pode ir na PET Que você preferir Mas a Bicho Mania É uma PET Que está aberta 24 horas Exato Com atendimento 24 horas Um espaço maravilhoso De extrema confiança Abrindo os feriados também Que é uma tranquilidade Exatamente Dá pra se organizar Chega final de ano Às vezes Quem fica na cidade Fecha tudo Exatamente E o teu cãozinho Tem alguma coisinha Tu não sabe nem pra onde correr Hoje todo mundo já tem pra onde correr Que é aqui pra Bicho Mania Que fica na Dom Pedro II É num ponto muito assim Muito fácil de acessar Com estacionamento Com estacionamento Qual é o número aqui? 1241 Número 1241 Então tá todo mundo intimado A fazer as vacinas Do seu cãozinho Principalmente A leishmoniose Andréia Muito obrigada por hoje Eu que agradeço Você tem ela que vem Tem mais Bicho Mania pra vocês requirements Isso aí Tchau